Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo deste canal E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que eu desenho as pernas de um croquis Quero mostrar algumas técnicas, te dar algumas dicas também pra vocês irem praticando e aperfeiçoando Pra fazer aquelas belíssimas pernas Aqui eu quero mostrar pra vocês 4 tipos de poses de pernas E junto vocês irem me acompanhando e vendo como que eu faço, eu passando pra vocês, passo a passo Beleza? Então vamos lá! Bem gente, aqui pra vocês Eu fiz 4 tipos de poses de perna Pra vocês estarem treinando, praticando E eu quero dar algumas dicas aqui pra vocês Vocês podem ver que eu já desenhei E deixei alguns traços mesmo, de risco mesmo, do lápis Pra vocês verem acompanhando como que foi o passo a passo pra mim desenhar essas pernas Bem, nessa aqui, essa primeira aqui, pra auxiliar a gente É uma pose que tá com a perna jogada um pouco de lado Eu inicio fazendo um tipo de um trapézio, tortinho mesmo Que é a pose Eu marco a região central, a região pubiana, um tracinho E no meio desse risco que eu fiz Eu procuro fazer umas bolinhas bem no centro Pra cada lado Assim, eu já desço reto, em linha reta Essa primeira perna A segunda, vocês podem ver que ela tá um pouquinho de lado Então, a gente desce reto também Aí agora, eu marco a região do joelho A altura do joelho que eu quero Pra isso, eu faço um círculo Mais ou menos meio centímetro Agora Essa marcação que eu faço aqui Como agora eu também vou fazer aqui já no tornozelo Auxilia a gente a ir afinando, afunilando Pra formar a região do quadril Formar a coxa Em seguida, a gente vai descendo pra panturrilha Então Isso aqui ajuda muito, gente Aqui a mesma ideia Agora aqui Nessa região aqui Eu já aumento pra formar a panturrilha E afunilo Até mais ou menos a região A altura que eu quero Que seja o tornozelo Aí aqui Eu já consigo fazer o pé Vocês viram? Aí a gente pode ir arrumando No caso aqui Eu achei que ficou muito grosso O tornozelo A gente afunila Mas é isso mesmo, gente É ir testando e praticando Pra gente conseguir fazer Agora desse lado aqui Como a perna tá um pouco de lado Aqui a gente desce E dá um volume aqui Nessa coxa Toma um volume aqui E vou afunilando até o joelho Percebam que A perna Ela tá um pouco de frente Ela não tá com o joelho de lado Então a gente consegue já Desenhar também o joelho A gente faz a panturrilha E afunila até o tornozelo Aqui eu já desenho Tornozelo Faço esse desenhinho pra marcar E já desenho o pé Vocês estão vendo? Aqui eu já faço Marcação do joelho E essa fica Essa pose Dessa perna Agora a gente vai pra Essa daqui Essa aqui Vocês percebam que Essa perna Ela tá na frente E essa aqui atrás Então pra começar Toda pose Que a gente tiver Com a perna Na frente A gente sempre Inicia o desenho Com a perna Que fica na frente Então a mesma ideia Eu vou desenhar Tipo de um trapézio Que Jogado um pouco de lado Já desenho aqui Marco a região pubiana No meio aqui Eu vou fazer uma bolinha Pra me orientar Então Como essa perna Tá na frente Eu vou fazer esse risco Descer esse traço Pra ficar na frente Tá vendo? Essa aqui Já tá atrás Eu procuro marcar Um pouco pra trás Tá vendo? E a mesma ideia Da outra perna Que eu fiz A gente vai marcar Mais ou menos A altura do joelho Que a gente quer No nosso desenho A perna de trás A gente nem precisa marcar Porque primeiro A gente vai desenhar A da frente Eu já marco aqui A altura do tornozelo Que eu quero Então vamos lá A gente dá o volume Do quadril Da coxa E a funila Também Dá o volume Da coxa E vai diminuindo Agora eu vou fazer A panturrilha E a gente desce Eu marco Faço uma marcação Do tornozelo E já Formo o pé Estão vendo? Agora a gente vai Pra perna Que fica atrás Então é só A gente fazer E descendo Dando volume Pra coxa Aqui A gente já Forma a panturrilha Vai afinando Até chegar No tornozelo E faz o pé Estão vendo? Como se tivesse Como se fosse Uma continuação Aqui atrás Estão vendo? Seria Mais ou menos Essa ideia Quando a gente Não mostra A perna De trás Sempre A gente faz Aqui eu faço Um desenho Já Do joelho E assim Fica Essas poses Aqui Agora Quero mostrar Pra vocês As outras Duas Essa primeira Pose Que eu tenho Aqui Ela tá Essas pernas Aqui Como se tivesse Desfilando Mesmo Percebam Que a altura Dessa Do pé Ele tá Um pouco Mais alto Do que Esse daqui Porque ele Tá jogado Um pouco Pra trás Outra forma Também Que a gente Consegue Identificar É com o desenho Do joelho Vocês estão Vendo? Tá diferente Desse aqui Eu procuro Fazer esse risco Aqui embaixo Nessa Na base Aqui do joelho Pra marcar Como se tivesse Dobrado mesmo Então vamos lá Aqui eu já Vou fazer um trapézio Um pouco mais reto E o Romeuzinho Quer participar? O Romeu ama Ver o desenhando Ele gosta de ver Só um pouquinho Aqui eu vou fazer É o menino Voltando A gente desenha O trapézio Desenha Marca a região Rubiana já Essa forma Do desenho Do trapézio Gente É visual A gente Conforme vai Treinando Depois de passar Pela técnica Das cabeças Depois que a gente Já tira a régua Não precisa mais A régua A gente vai Treinando Nossos olhos A já ter Uma proporção Uma ideia De tamanho Que a gente Quer fazer Pro nosso croquis Aí eu vou Marcar agora O meio Das pernas Essa perna aqui Ela tá Um pouco pra frente Ela tá na frente Então eu vou descer Não tão reto Mas também Nem tão Nem tão torto Assim A linha Aqui Eu não vou desenhar Não vou cruzar A gente não Não cruza Mas eu vou descer Vou marcar aqui A altura Do joelho Essa aqui Eu vou descer De ladinho Tá vendo A gente desce Reto Tá vendo E aqui Vai ficar O joelho Agora a gente Marca Dá volume Do quadril Das coxas E a funila Outra coisa Também desse lado Deixa eu marcar A altura da canela Pelo menos aqui A gente já faz A ponturrilha E a funila Faz a ponturrilha E a funila Essa perna aqui Agora Ela vai tá Um pouquinho Encostada Na outra Deixa eu ajustar Aqui Agora Essa parte Do joelho Aqui A gente Joga A ponturrilha Aqui pra cima E Nessa parte Aqui Que ficou Um pouco Pra trás A gente desce Reto E vai funilando Até o tornozelo Desenha O tornozelo E dá uma jogadinha Com O pé Fica um pouco Pra trás E jogado Um pouco De lado Vocês estão vendo? Aí eu marco Esse traço Aqui no pé Pra mostrar Como se tivesse O pé Teria apoiado Já no chão Mesmo Aqui atrás Eu já não marco Não faço Essa marcação Porque o pé Ele tá No ar Mesmo Ele não tá Apoiado No chão Ficando assim Essa pose Como se fosse A modelo Tivesse Andando Andando Na passarela Desfilando Agora Vamos pra Outra perna Essa daqui Vocês percebam Que essa perna Ela tá Totalmente De frente E essa aqui Ela tá um pouco De perfil Mas a ideia É a mesma A gente vai desenhar Um trapézio De ladinho Jogado de lado Meio inclinado Desenha a região central Piana A gente já marca Agora a gente vai marcar O meio Da linha Guia Que a gente vai fazer Para as pernas Agora eu vou descer Reto Tá vendo Essa aqui Como a perna Já tá Mais inclinada A gente também Vai desenhar E marcar aqui A altura do joelho E aqui também E desceu Aqui mais ou menos A altura do tornozelo Aqui também A mesma coisa A gente vai fazer Trazer volume Para o quadril E vai Afunilando Aqui também Desenhou a ponturrilha Vai afunilando Volume A ponturrilha Afunil Marca Tornozelo E desce Para o pé Agora esse lado Como tá Um pouco Jogado De lado Faço esse traço Aqui Do volume Aqui em cima Para a coxa Já desenho O joelho De perfil E do volume Para a panturrilha E a gente desce Afunilando Aqui A gente vai descer Já Reto Não precisa Dar volume Aqui Porque se a gente Dar volume Não Não parece Que a perna Já tá de perfil Então se a gente Descer reto Igual Como tá aqui Já dá pra identificar Que a perna Tá De perfil A gente desenha O tornozelo Vamos fazer O calcanhar Do pé Prontinho E assim A gente já tem A pose Dessa perna Mais de perfil Espero que vocês Tenham gostado Do conteúdo E se vocês gostaram Não deixe de dar like De curtir E comente aí Se deu certo Pra vocês Se esse conteúdo Tem te ajudado Te ajudou A fazer as pernas Beijos E até a próxima Tchau